Música Hey, Hazes aqui e cá estou eu com Fallout 4. Muita coisa no jogo se passa despercebido, principalmente no começo. E tem coisas que acabamos perdendo e item que acabamos não pegando. Aqui vai um guia de como a gente começar bem em Fallout 4, pegando itens que tornarão sua vida, dentro dessa terra devastada, muito mais fácil. Lembrando que nesse guia eu não irei abordar builds dos personagens. Então, vambora. Assim que saímos de Vault 111 e contemplarmos essa terra destruída, vamos para a direita e entrar nessa pequena cabine, onde terão alguns utilitários como Rad-X e Nuka-Cola. Seguindo em frente, na próxima cabine, terá alguma munição para pistola, e nada mais interessante do que isso. Descendo o nosso caminho todo indo para o santuário, iremos descer por esse caminho para pegarmos alguns grampos de cabelo, pois precisaremos para abrir algumas coisas. Após pegá-los, vamos para a nossa antiga casa, e vamos pegar alguns itens interessantes lá. Assim que entrarmos, na mesa terá um gibi de Gronach, o Bárbaro, que aumenta permanentemente 5% de dano no seu acertor críticos em ataques corpo a corpo. No fim do corredor, à direita, no quarto do seu filho, terá uma edição Você é Especial, que aumenta mais um permanentemente em um atributo à sua escolha. Feito isso, saindo pela porta da cozinha e seguindo um pouco mais adiante, terá uma casa. Atrás dessa casa vai ter um galpão. Galpão que, diga-se de passagem, eu só fui descobrir lá para o final do jogo. Entrando no galpão, terá muita comida, itens de primeiros socorros, barras de ouro, que valem mais que dinheiro, que valem mais ou menos 450 tampas, que você pode vender para comprar coisas melhores, e um cofre que você não poderá abrir se não tiver lockpick avançado. Então você pode gravar esse lugar e voltar quando você tiver o lockpick mais avançado para pegar o resto dos itens. Saindo do galpão, iremos para essa casa, em frente dessa árvore gigante que tem no santuário. Entrando na casa, vire à esquerda e no último quarto, embaixo de um berço, terá um cofre. Destrave esse cofre e consiga alguns itens bons, inclusive uma arma. Agora desça até a ponte quebrada e atravesse. Perto da estátua, terão alguns itens e armaduras no chão. Suba na estátua e terá alguns itens lá também. Agora vire à esquerda da estátua, siga por esse caminho, até achar uma ponte que terá alguns itenzinhos. Um pouco mais em frente, vai ter uma espécie de gerador. Aperte o disjuntor e siga o cânido dele subindo os pedregulhos, e terá um tio morto com uma pistola, comida, grampos e um super sexy vestido verde. Se você tiver personagem masculino, não fica muito legal usar esse vestido. Acredite em mim. Voltemos agora para a ponte. Agora, perto do Red Rocket, iremos seguir pela direita até encontrar uma caverna. Lá dentro terá algumas topeiras. Basta você matar essas topeiras e explorar a caverna até você encontrar um cofre, com vários itens interessantes e um reator para Power Armor. Saindo da caverna ali perto do Red Rocket, você verá uma espécie de caixa d'água, alguma coisa do tipo. Vá até lá e nela você encontrará algumas águas purificadas, e itens de sobrevivência. Um pouco ali do lado também, você verá uma caixa que é meio que enterrada. Abra para conseguir algumas peças de armadura, dinheiros e alguns outros itens que você consegue nela. E por fim, vamos para esse local aí no mapa. Esse é um pouco mais longe que os demais. Você verá um helicóptero caído. Ali perto terão alguns itens não muito interessantes, e perto do helicóptero terá uma Power Armor. Ative ela com o reator que você pegou lá na caverna, e seja feliz com a sua primeira Power Armor do jogo. Agora que você tem sua Power Armor, dinheiro para comprar melhores itens, armas e armaduras, você tem um básico para poder sobreviver nessa terra cheia de perigos e inimigos radioativos. E pode seguir agora sua linha de quest normalmente com mais facilidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Se não é inscrito, se inscreva. Um grande abraço pessoal, e até o próximo vídeo.